Sorte quente é no GERIS. Preços baixos, entrega e montagem grátis. Conjuntos estofados, três e dois lugares em Corino, somente 198 à vista. Balcão para a via em Cerejeira, só 89 à vista. Mesa com quatro cadeiras em Engelin, apenas 155 à vista. Compre e concorra dois golaços zerinho. Queris, gente nossa.